E o Elipa como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar E a Marconi como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar E na 17 como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha, cheio de novinha Cheio de novinha querendo me dar Cheio de novinha, cheio de novinha Cheio de novinha querendo me dar Não quero grana, não quero combo Eu não quero coisa nenhuma Eu só quero bonda, 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 bonda Eu só quero bonda, 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 bonda Eu só quero bonda, 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 bonda Eu só quero bonda, 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 bonda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta Moreninha senta, senta Senta e a pretinha senta, senta Senta e a ruivinha senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Em Brasadão, vou te sarrar, vou te sarrar Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Em Brasadão, vou te sarrar, vou te sarrar Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar Em Brasadão E aí GG, solta o beck, solta o bique E solta o beat, ladrão E o Elipa, como é que ele tá? Cheio de novinha querendo me dar E a Marcone, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar E na TCS, como é que ela tá? Cheio de novinha querendo me dar Eu só quero bunda, 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 bunda Se tá no baile essas horas é porque tu representa E a loirinha senta, senta, senta Moreninha senta, senta Senta e a pretinha senta, senta Senta e a ruivinha senta, senta Eu tô de copão na mão Vou te sarrar, vou te sarrar, vou te sarrar, embrasadão E aí GG, solta o beck, solta o beck e solta o beat ladrão O que é o beat ladrão? E aí 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 E aí